Que me tinggalo sem querer Que me tinggal semuanya 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 Só falta de um homem não Jeff não ganar Só falta de um homem bapã minta só muka de um homem Só falta de um homem que nunca ganar Só falta de um homem que caso também Eu boilia ma com mãe Não há que meelhe se não ficar em meio marido Eu já estava não há que meleas Ter defenso a pessoa foi mudou sempre Acho que ela muita gente Não há que meelhe se não Não há que meelhe se não há nada Apa mana suruh kakak untuk mencursa Kau não cari yang lain semoga bahagia Lanjut de gole, né? Pare, seis! Smongko Kini tinggal aku seringi Hanya pertemanannya Sofie Menanti dirimu kembali Disini ku terus menanti Terima kasih Terima kasih